Ah, gente do céu, que calor é esse, meu pai? Não tô me aguentando. Calma, Maria Joana, calma, calma. Não tô conseguindo estudar. Foco, foco. Se concentra no exercício, mulher de Deus. Vamos lá. Ai, matemática. Converta 37 graus Celsius em Fahrenheit. Então, vamos ver. K igual a A. C. C de cansei. Não tô aguentando. Tá calor demais, meu pai. Ai. Gente, calor. Pelo amor de Deus. Dona Zo. Isso aqui é Leblon ou Realengo? Eu fui andar ali no calçadão, quase tostei. Os bofos querendo me morder, achando que eu era uns peitinhos de camarão. E eu deixei, viado. Imaginando. Olha só, eu nunca imaginei que esse apartamento do Waldo fosse quente desse jeito. E olha que a gente tá de frente pro mar, gente. Gente. Hoje também fui tentar tomar um banho de banheira pra me refrescar, um banho de água gelada. Coloquei umas pétalas assim, ó. Virou chá. Infelizmente, Dona Zo, a gente vai ter que ligar esse ar-condicionado. Vamos? Não, não vai dar. Não vai dar, Ferdinando. Porque assim, no mês passado, a conta já ultrapassou o orçamento, entendeu? Dona Zo, mas tá tão quente, Zo. A água já tá vindo quente lá da caixa d'água. Não dá. E olha a senhora. Tá toda suada, toda melada, toda cagada. Pior que eu tô mesmo perdendo... Vamos ligar só um pouquinho, né? É. Que assim, um pouquinho só, não vai fazer tanta diferença, né? Só um pouco. Ó, ai, gente, aqui, ó. Ai, ai, ai. Já tá vindo uma brisa. Tá sentindo, não? Eu tô sentindo já. Ai, chega a dar uma preguiça, né, Ju? Não é, não? Aqui, se cada pessoa chata no mundo fosse substituída por um ar-condicionado, teríamos a paz mundial. Ai, mas que só um pouquinho desse ar ligado, já renasci das cinzas. Tô me sentindo bem melhor. Opa, deixa eu ver aqui. Ai. O que foi? Ferdinando de Deus. Ou eu tô ficando maluca, ou é esse calor, eu tô aprendendo matemática demais, eu tô vendo muito zero aqui na minha frente. O que houve, mulher? Isso aqui é claro. Ah, a conta. A conta de luz. Dá uma olhada nisso, Ferdinando. Fiado. Como você vai fazer pra pagar isso? Oi? Eu pagar? Tá maluco, cara pálida. A conta está no meu nome, mas a gente combinou que íamos dividir, pagar essa conta juntos. Vou desligar esse ar agora. Não, Jô, não. Não desliga. Olha só. Eu só liguei o ar-condicionado na hora de dormir, como a gente combinou, entendeu? Eu juro pela sua mãe mortinha. Meu amor, você não usou esse ar-escondido? Tá me chamando de caluniosa? Não, não. Desculpa, desculpa. Não foi isso que eu quis dizer. Mas é que a conta fala por si, né, Ferdinando? Alguém usou o ar fora do horário combinado. E eu quero saber quem. Ah, pai, ai, que calor, que calor. É, comade, pelo amor de Deus. Comade, cadê aquela maisena gelada que eu deixei na geladeira? Uma perilha. Tá toda assada, tá em carne viva. Foi ela. Foi ela, dona Zô. Foi a cadeiruda do Meyer. Ela que ligou o ar-condicionado. O combinado era dar dois tapas na tua cara. E o senhor tá seguindo direitinho. Não, 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 Tietê, Tietê. Não é nada disso. Estamos falando aqui da conta de luz, entendeu? Alguém usou o ar-condicionado fora da hora do combinado. E eu quero saber quem. Comade, esquenta, não. Liga o papicatio lá do Serói, dois minutos ele vem aqui, faz logo de um gato. Tô maluca, é. Gato é crime. Comade, gato é crime aqui no Lebrão também? Aqui é tão crime quanto. Pô, Tietê. Ai, eu tenho uma ideia maravilhosa. Que tá totalmente dentro da lei. Diz aí. É o seguinte, a gente não paga conta nenhuma e vai trocando o nome lá do relógio, entendeu? É, até sujar o nome de todo mundo. Olha só, primeiro a gente suja o seu nome, que já deve ficar sujo, né, dona Zô? Depois a gente coloca o nome da Jéssica, até o nome dela sujar também. Depois do Tietê até ficar sujo também. Ai, vai trocando de todo mundo, entendeu? Ai, vai chegar uma hora, que a gente já vai estar lá no meio. Ai, a gente não vai precisar pagar nada. A bicha esperta não é sujo o nome de geral, mas o nome da bicha mesmo fica limpinho. A bicha é cara de pau. Ai, gente, é muita bobagem o que vocês falam. Não vou nem dar ouvido, tá? Eu vou tomar uma atitude drástica. Tu vai fazer o quê, comade? Confiscar todos os controles da casa. Ninguém vai mais ligar o ar. Ué! O Madino, é mais fácil tu ligar maçarico fazendo a gente leitão a pururuca? Não faz isso, Jô, não faz isso. Por favor, eu vou desaparecer de tanto suar. Ah, mas ele pode desaparecer, mas é isso mesmo que eu vou fazer enquanto a gente não arrumar dinheiro pra pagar essa conta. Fui. Me pegar no telefone. Mezera, tu és uma mezera. Mezera sou. Me dá esse controle, Jô. Não vou, nem vão ver, não vem.